Este é o controle remoto paralelo para TV Panasonic, a solução perfeita para substituir o controle remoto danificado perdido, compatível com o modelo N2QAYB000823. Embora seja um modelo paralelo, o controle remoto possui todas as funções e características do controle remoto original, tudo o que você tem que fazer é apenas colocar as pílias e utilizar. Mas atenção, antes de comprar, verifique se o modelo do seu equipamento seja compatível com o nosso controle remoto, em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso Televendas. Atecaeletronica.com, a maior referência em controle remoto do Brasil.